A manteiga tem que estar gelada, ela não pode estar em ponto de pomada e não pode estar quente. Cheguei ao ponto que eu quero e desejar para dar massa, a massa já está em ponto de véu, vou mostrar para vocês. Agora eu limpo toda a superfície do tacho para juntar a massa. E sempre bom a gente estar molhando a mão com água gelada, porque a massa está rica em gordura. Então conforme ela for esquentando ela vai querer ficar grudando na sua mão, a água não deixa grudar, fica mais fácil para a gente tirar o excesso. Fica moldado no tacho e vamos tirar também a massa, tá? Agora eu vou acrescentar a manteiga na velocidade 1 até incorporar. Jogo 50% da manteiga dentro da massa e deixo misturar para depois eu acrescentar o misturante. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Justiça que a manteiga você destaca em um espaço aqui dentro do tacho. É que está社ando ac amigos. Uma ideia que eu dou para vocês, quando vocês forem cortar a manteiga, corta ela em lastras bem fininhas. Porque ficará mais fácil para incorporar a manteiga dentro da massa e com isso vai diminuir o batimento. Bom, cheguei ao ponto desejável da minha massa, vou mostrar para vocês o ponto que a massa tem que estar, para a gente acrescentar a manteiga de chocolate. A massa chegou em ponto de véu. Chegando nesse ponto, vamos limpar a parte toda, descolando a massa de dentro do traço. Agora, irei incorporar as gotas de chocolate. Aqui, no caso, eu estou usando gotas de chocolate meio amargo, 54% calemute. Aí, se vocês quiserem mesclar, colocar 50% ao leite, 50% ao leite, 50% de chocolate meio amargo. Se quiser fazer apenas com chocolate branco, depois rechear e fofar, é opcional, tá? A massa, ela aceita tranquilamente. Chegando a esse ponto, não tem mais. Iremos misturar na velocidade 1, tá? Até incorporar, fazendo toda a mistura do chocolate. Misturei meu chocolate na massa, agora eu vou tirar. E vou colocá-la de volta para a caixa. Voltando para a caixa, essa massa da colomba, ela vai descansar por aproximadamente 30 minutos com uma dobra. Tchau. 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 Tirando a massa do tacho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.